Blaze, cuidado! Blaze, AJ, vocês estão bem? Estamos presos. Essa vinha é forte demais. Eu não consigo me soltar. Essa vinha é bem dura mesmo. Mas eu conheço uma coisa que pode cortá-la. As minhas garras retráteis. Aguente firme, Blaze. Obrigado, listrado. Usar as suas garras foi uma ótima ideia. Socorro! Escutem. Parece que mais um competidor está em apuros. Sigam-me. Pessoal, aqui em cima. É a Ban, a gorila. Aguente firme, Ban. Vamos te tirar daí. Ajude-nos a descobrir qual das vinhas devemos cortar para soltar a Ban. Tem uma vinha com folhas vermelhas, uma vinha com folhas roxas e uma com folhas amarelas. Em qual das vinhas a Ban está enroscada? Na vinha com as folhas vermelhas. Isso! Garras do Grande Felino! Eu estou livre, graças a vocês. Blaze! Listrado! Parece que é o Nelson, um rinoceronte. Vamos lá! Eu não consigo me soltar! Aguente firme, Nelson. Nós vamos te tirar daí. Qual das vinhas devemos cortar para soltar o Nelson? A vinha com folhas azuis! Isso! Nossa! Como é bom estar livre! Ei! Alguém viu o banco? Socorro! Por aqui! Vejam! Lá está ele! Vamos te tirar daí, Ban! Agora tem quatro vinhas. Para salvar o Ban, qual das vinhas devemos cortar? A vinha com folhas laranjas! Isso! É isso aí! Obrigado, amigos. Ficamos felizes por tirarmos todos dessas vinhas. E agora podemos voltar para a corrida. Poxa! Mas estamos muito para trás. Não desista, pessoal. Se dermos o nosso melhor, ainda podemos ganhar. É isso aí! Agora vamos! Sigam-me! Esse é o meu esmagador! Ele está muito na frente! Aquele troféu será meu! Precisamos fazer alguma coisa! Calma aí, pessoal! Eu sei de um jeito para alcançarmos o esmagador. Nós podemos usar a super velocidade! Para dar a super velocidade para mim e para meus amigos animais, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! Eu estou quase na linha de chegada! Ninguém pode me vencer agora! Especialmente aqueles cinco competidores acelerando atrás de mim. Espera! O quê? Eu não acredito! Um final inacreditável para uma corrida incrível! Muito bem, pessoal! Foi uma grande corrida! Senhoras e senhores carros, aqui estão eles! Os seus campeões da Índia dos Animais! É isso aí! Uou! Olhem toda essa lava quente! Se temos que chegar até o vulcão, precisamos descobrir como atravessar! Uh! Eu já sei como! Podemos saltar por cima da lava pelas estruturas de pedra! É uma ótima ideia, listrado! Mas temos que ser cuidadosos! Algumas não são fortes o suficiente para aguentar nosso peso. Se pularmos da estrutura errada... Ela vai cair! Então quais são seguras? Estou vendo duas estruturas! Estão apoiadas por um suporte! Mas para ficarmos seguros, precisamos pular na estrutura que tem o maior suporte! Qual das duas tem o maior suporte? Aquela! Isso! Segure-se, fagulha! Agora nós vamos pular! Fagula! Um, dois, três! Pular! É isso aí! E olhem! Que bom que não pulamos ali! Fagula! Amigos, vamos escolher aonde pular em seguida! Ambas as estruturas têm dois suportes! Mas para ficarmos seguros, precisamos da estrutura que tem suporte dos dois lados! Qual delas tem o suporte dos dois lados? Aquela! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Escolhemos a certa de novo! Fagula! 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 Isso mesmo, fagulha! Agora só falta mais um polo! Uh! Aqueles suportes parecem muito finos! Para sustentar aquelas pedras pesadas, precisamos da estrutura que tenha mais suportes! Qual delas tem mais suportes? Aquela! Ela tem três suportes! A outra estrutura só tem dois! Preparar! Pular! Acertamos! Por aqui, pessoal! Nós atravessamos a lava! E veja, fagulha! Lá está sua casa! Fagula! Vamos lá, amiguinho! Vamos te levar até o topo daquele vulcão! Fagula, fagula! 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 É! Estamos quase chegando, fagulha! Só falta mais um pouquinho! Ah! Fagula! Calotas! Cuidado! Ah, não! O caminho se foi! Agora não podemos levar o fagulha até a casa dele! Ah! Fagula, fagulha! Fagula, fagulha! Como o fagulha vai chegar lá agora? Fagula! Fagula! Fagulha! Ei, vejam! O fagulha está batendo as asas! Ele vai tentar voar para casa! Ele vai voar sozinho! Fagula, fagula, fagulha! É isso aí, fagulha! Bata suas asas! Do jeito que você treinou! Fagula! 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 Fagulha! 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 Ele está voando! Fagulha! Fagulha! Muito bem, fagulha! Sabíamos que você conseguiria! Fagulha! Fagulha! Que legal! Ele conseguiu! Fagulha! 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 É isso aí, fagulha! Fagulha! Eu recebi! Uhul! É! Eita! Escutem! É uma ligação! É a Tux! Oi, Tim! Estou tentando tirar a minha cauda debaixo dessa pedra, mas ela é pesada demais! Não se preocupe, Tux! Estamos indo te ajudar! Obrigada, pessoal! Vejo vocês em breve! Pobre Tux! Precisamos nos apressar para salvá-la! Então venham! Por aqui! Por aqui! Essa não! A ponte se foi! E a única maneira de fazer a ponte voltar é puxando aquela alavanca! Mas quem consegue chegar até o outro lado? Ei, eu sei quem poderia! Um esquilo voador! É! Esquilos voadores têm membranas específicas. chamadas de patágios. Os patágios permitem que eles barrem o vento como um paraquedas e planem pelo ar. Oh! Oh! Eu poderia fazer isso! Eu poderia ser um esquilo voador! É! Vamos transformar o Darrington em um esquilo voador Monster Machine! Oh! Olhem pra mim! Eu sou um esquilo voador Monster Machine! É isso aí! Ficou ótimo, amigão! Agora pra trás, pessoal! Eu vou planar até aquela alavanca! Esquilo Darrington! Uhul! Nada pode parar o esquilo voador Darrington! Exceto talvez aquelas nuvens de tempestade. Ah! Para passar pela tempestade, eu preciso voar através daqueles espaços entre as nuvens. Mas eu só consigo passar pelos espaços maiores. Me ajudem a procurar. Qual espaço entre as nuvens é o maior? Aquele! Isso! Uhul! Eu tô quase lá! Eu só preciso passar por essas últimas nuvens de tempestade. Qual dos espaços é o maior? Aquele! Lá vão... A ponte está voltando! Conseguimos! É isso aí! Muito bem, Darrington! Obrigado, pessoal! Ser um esquilo voador me levou em um voo bem radical! Pessoal, vejam! É a montanha onde a Dukes está presa! Vamos, pessoal! Estamos quase chegando! Uhul! Muito bem! Dukes! Você me salvou! Estamos felizes em tê-la de volta, Dukes! Obrigada, Blaze! Vocês, Monster Machines, são os melhores amigos que um Tucano poderia pedir! Ô, pessoal! Agora que já estamos com o time inteiro de volta, e aí o que me dizem de jogarmos Floresta Ball? Uhul! Vamos, graças! Vamos! Bem, eu sinto dizer, mas parece que não haverá mais Floresta Ball hoje! Esperem um pouco! O que é isso? O Blaze e os amigos dele resgataram a Dukes! Eu não acredito! Estou feliz demais da cota que a Tuki voltou! Pode falar! Tuka nisso de novo! Obrigada, pessoal! Agora vem! Vamos jogar bola! O Nelson está com a bola! Oh, oh! Eu estou livre! Ele passa para a banda! Uhul! Mas agora a bola está com o Blaze! O Blaze passa para a Starla! Uhul! Que passa para o Darrington! Uhul! Que passa para a Tuki! Agora de volta para o Blaze! Ele está quase no gol! Mas para marcar ponto, ele terá que fazer a bola passar pelo... Elefante Park! Manda a fim! Preparada, Tuki! Estou sim! Eu cuido disso! Legal! Você conseguiu, Tukes! Mas que gol! Beba o chute, Tukes! Obrigada, pessoal! Ei! Quem está pronto para jogar de novo? Eu estou! Está dano. Está dano! Fui! 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 Fui!